Na sua formatura foi aluna destaque Só sai pra passear com seu cachorro no parque Mas antes da seja tá em casa pra não ter perigo E fica muito tarde Menino inocente ainda não furou a orelha E na faculdade senta na primeira carteira Eu só queria descobrir quantas qualidades essa moça tem Eu parei de contar, não sei Só sei que essa vale a pena Não se leva pro motel e sim para o cinema Se leva pro altar e não pro bar Em vez de balada divide uma casa E depois de um beijo ainda fica envergonhada Essa vale a pena Não se leva pro motel e sim para o cinema Se leva pro altar e não pro bar Em vez de balada divide uma casa E depois de um beijo ainda fica envergonhada Menino inocente ainda não furou a orelha E na faculdade senta na primeira carteira Eu só queria descobrir quantas qualidades essa moça tem Eu parei de contar, não sei Só sei que essa vale a pena Não se leva pro motel e sim para o cinema Se leva pro altar e não pro bar Em vez de balada divide uma casa E depois de um beijo ainda fica envergonhada Essa vale a pena Não se leva pro motel e sim para o cinema Se leva pro altar e não pro bar Em vez de balada divide uma casa E depois de um beijo ainda fica envergonhada Essa vale a pena Não se leva pro motel e sim para o cinema Se leva pro altar e não pro bar Em vez de balada divide uma casa E depois de um beijo ainda fica envergonhada Essa vale a pena Não se leva pro motel e sim para o cinema Se leva pro motel e sim para o cinema Se leva pro altar e não pro bar Em vez de balada divide uma casa E depois de um beijo ainda fica envergonhada Uou, 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 uou O needivo ainda fica envergonhada Obrigado.